Música Estamos de volta e com uma boa notícia para o agronegócio nacional. Após 12 anos de suspensão, o Chile vai importar carne de frango do Rio Grande do Sul. Desde 2016, o país chileno não comprava mais frango dos criadores gaúchos. Depois de ter sido constatado um caso de doença de Newcastle, uma enfermidade viral aguda, altamente contagiosa, que acomete aves silvestres e comerciais, o Chile tinha suspendido as compras dos criadores gaúchos. Mas o comércio vai ser reestabelecido, porque o país reconheceu o Rio Grande do Sul como livre da doença. Segundo o diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Guilherme Marques, a documentação do serviço sanitário chileno vai ser enviada ao Brasil até o fim deste mês para oficializar a decisão. O Rio Grande do Sul é responsável por 14% da produção de carne de frango brasileira. Quanto ao mercado internacional, 18% das exportações do país são provenientes do estado gaúcho. Segundo a Associação Gaúcha de Avicultura, nos últimos 12 anos, o Rio Grande do Sul deixou de exportar ao Chile cerca de 385 mil toneladas de carne de frango. E a gente continua falando de mercado exterior. As exportações de carne suína in natura continuam em ritmo de recuperação neste segundo semestre. A exportação elevada do produto sustenta os preços no Brasil. A média diária dos embarques de carne suína na parcial do mês de outubro é de 2.086 toneladas, segundo dados do SESECS. O resultado é 13% maior do que o registrado no mês anterior e supera em 24% o volume de outubro de 2017, período em que a Rússia ainda era o principal destino da carne brasileira. De acordo com os Centros de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o aumento nas exportações de carne suína tem enxugado a oferta da proteína no mercado doméstico e, consequentemente, façam que os preços registrem alta em todo o mercado interno. E o assunto ainda é o mercado de carnes. Veja as cotações de hoje no preço do boi gordo e ainda como fecharam os números no comércio de ovos e o preço do leite. Acompanhe. A arroba do boi gordo no sul de Minas continua cotada a R$ 142,00 à vista, 30 dias, R$ 144,00. O litro do leite tipo C está cotado a R$ 1,68 em Belo Horizonte. A caixa com 30 dúzias do ovo branco está cotada a R$ 59,00 em Tupã, no interior de São Paulo. Já a dúzia do ovo caipira está cotada a R$ 8,50 em Anápolis, no interior de Goiás. Obrigado, Marcelo Renó, pelas cotações do dia. E a Juliana Rezende apresenta agora a previsão do tempo para o norte de Minas. Acompanhe. Com aproximação da frente fria na região sudeste, nessa quarta-feira tem previsão de chuva avançando também pelo norte de Minas Gerais. Tendência de pancadas de chuva de fraca intensidade ainda na região central, mas a chuva ganha até um pouco mais de intensidade no noroeste mineiro. Em pontos do extremo norte, do nordeste até da faixa leste, a chuva ainda não vai conseguir chegar no decorrer desta quarta-feira e é o sol que vai predominar na parte da tarde. As temperaturas vão subir bastante, vai ser uma tarde quente, com máximas em torno de 33, 35 graus em grande parte da metade norte mineira. Agora na região de São Francisco, esta quarta-feira vai ser marcada por sol e bastante calor, temperatura de até 35 graus, mas a partir de quinta-feira começa a chover. Ainda faz bastante calor, faz 35 graus, sexta-feira de chuva, máxima de 36 graus e o sábado vai ser marcado ainda por pancadas de fraca intensidade. A temperatura chega até 35 graus. Obrigado, Juliana. Amanhã você volta com as previsões do tempo para todas as regiões norte, sul e zona da mata aqui no nosso Balanço no Campo. E a última reportagem de hoje é sobre o consumo de mel que tem crescido no Brasil. No ano passado, o setor faturou mais de 470 milhões de reais. Minas Gerais é responsável por 12% de todo o mel produzido no país. Confira a reportagem. Olhando assim, elas até dão medo. Menos para esses três. Eles são apicultores. Seu Clóvis, por exemplo, trabalha com as abelhas há 40 anos. Uma profissão que ele aprendeu com o pai. Meu pai já tinha algumas caixas de abelhas europeias puras, mansas. E é sempre um produto de primeira qualidade. É bom ser consumido diariamente. Seu Clóvis faz parte da Associação de Apicultores de Poços de Caldas. Atualmente, 30 produtores de mel são associados. Pessoas como o Aurélio, que deixou o trabalho como técnico em eletrônica para trabalhar com as abelhas. E fui convidado para ir ajudar a colher mel e foi daí que começou tudo. E se apaixonou pela apicultura? Nunca mais eu deixei de mexer a minha vida toda mexendo com as abelhinhas aí na natureza. José é o mais novo associado. Uma invasão de abelhas no sítio da família foi o que deu início à nova profissão. Eu entrei em contato com o pessoal da Associação de Poços de Caldas e encontrei umas pessoas muito boas para dar o que fazer com os enxames. Aí eu comecei. Coloquei nas caixas. Agora tem oito caixas. Comecei com oito e estou aprendendo. Além da paixão pelas abelhas, eles também têm em comum a mesma história. Todos começaram a produção do mel apenas para o consumo. Tem muito mel falso por aí, né? Então, só que daí a produção foi aumentando, foi aumentando as caixas de abelhas e comecei a vender para os amigos, os vizinhos, né? Anos depois, o número de caixas foi aumentando. Atualmente, eles produzem cerca de 300 litros de mel por ano. Um mercado promissor. A profissão de apicultor ainda não é reconhecida, tá? Mas dá para viver bem. Nos últimos anos, a produção do mel tem crescido no Brasil. Segundo a Empresa de Assistência Técnica Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a EMATER, o Estado é responsável por 12% de toda a produção de mel no país. O último levantamento foi feito no ano passado. Mostrou que Minas Gerais tem cerca de 7 mil apicultores e gera 42 mil empregos. Cerca de 80% do mel produzido aqui é chamado de mel silvestre, que é retirado das flores nativas, como a aça-peixe, por exemplo. É considerado um dos melhores mel da natureza é o aça-peixe. Pelo sabor, ele é menos ácido. Por isso, ele caracteriza, salienta o sabor. Seu Clóvis nos convidou para acompanhar a colheita do mel. Para isso, tivemos que vestir essa roupa especial. Bom, agora, nós vamos entrar junto com o seu Clóvis e com os outros apicultores para fazer a coleta do mel da abelha, que não é sem ferrão. Por isso, a gente precisa se preparar todo, colocar roupa de proteção, né? Já coloquei esse macacão, coloquei a bota. Nós também vamos ter que preparar o nosso equipamento. A gente já retirou a espuminha aqui, porque isso acaba atraindo as abelhas. Esse cuidado aqui é fundamental para a gente evitar qualquer tipo de acidente. Exatamente. Exatamente. Tem que tomar todo cuidado. Isso porque uma única picada pode ocasionar um ataque. É, pode ocasionar um ataque e uma picada em uma pessoa que, às vezes, é alérgica, pode ter consequências graves. Em cada caixa tem cerca de 70 mil abelhas. Para acalmá-las, um dos apicultores vai na frente com a fumaça. Seu Clóvis abre a caixa e vai retirando o que eles chamam de gavetas. Algumas estão carregadas. No mel também existe a classificação. O produzido pela abelha jatai é o mais caro do mercado. Custa, em média, até 10 vezes mais. O motivo é simples. A produção é bem menor. A produção do mel em Poços de Caldas e na região ainda é considerada pequena, cerca de 12 toneladas por ano. Tanto a produção do café quanto a mata da região favorecem a reprodução das abelhas, fator que coloca o sul de Minas em vantagem em relação aos outros estados e até países produtores de mel, que sofrem com a diminuição das colmeias. Nós temos matas, café, os cafezais, que inclusive a polonização da abelha aumenta a quantidade de grãos e o tamanho do grão de café. Se os fazendeiros soubessem disso, estariam com as fazendas cheias de caixa de apiares para polonizar o cafezal. Ótima dica então, hein? Além de ser uma oportunidade de negócios, criar abelhas ainda ajuda na melhora da produção do café. E o Balanço no Campo fica por aqui. Amanhã a gente volta, mas não se esqueça, você pode nos acompanhar também pela internet. Acesse nossa página no facebook.com.br redemaishd. Assista também no nosso endereço eletrônico, redemais.tv.br. A seguir você tem o MG no ar. Boa quarta para todo mundo! Oferecimento Cocatrel